Ele disse que por várias vezes de noite ele escutava barulhos bizarros e a gente tem escutado esses barulhos bizarros por aqui Olha só galera, esse quarto, meu Deus Oi, oi gente, eu sou a Natália Aimei e tá começando mais um vlog aqui na nossa casa de... Eu já ia falar de praia, gente, não é mais de praia, né? De praia, teve duas temporadas de praia e se você não assistiu, entra aí pra assistir Mas agora a gente tem uma casa do lago Literalmente frente ao lago, gente, frente à lagoa E aí inclusive a gente tá querendo alugar, sei lá, um jet ski ou um barco, a gente vai olhar direitinho Pra gente fazer muito vídeo legal Você acha que vai dar certo, meu bem? Vai, vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Fazer Esse é o último que morre Sim, os dogs que tão arrumando briga toda hora tão aqui, né, filhos? Inclusive, olha a bagunça que eles fizeram Quando eu voltar eu vou dar uma lavada aqui Porque toda hora vocês fazem bagunça, meus amores É, eles tão brigando, gente, com os cachorros ali do vizinho Enfim, eu e o Brenner, nós estamos indo ali agora na cidade, né? Que a gente tá aqui pra uma roça Não é roça? A gente tá na floresta Na floresta A gente vai pegar o carro e vai tentar achar uma cidade roça Isso, agora a gente vai tentar ir ali numa cidade que a gente nem sabe onde é ainda Mas vamos descobrir Galera, pegamos aqui agora Já sabemos da parte de terra Pegamos um pedacinho de estrada, tá vendo? E graças a Deus conseguimos chegar numa cidadezinha A gente não sabia se a gente ia saber vir pra cá, né? Mas enfim, colocamos o GPS lá em casa Tem internet, né? Lá na casa E aí foi tudo certo, graças a Deus Estamos virando aqui as ruas Olha só, aqui ainda tem umas ruas que pra lá, por exemplo, já é de terra de novo Então tá na metade aqui da cidade Meia cidade, meia... Meio interior, né? Galera, chegamos em casa Voltamos Gente, o portão machucou meu dedo, vocês acreditam? Eu fui abrir de uma forma completamente doida Que aí machucou E trouxemos um presentinho pros dois Deixa eu dar? Olha só Não Eu não quero que você dê, eu quero dar Olha a cara de dó Eu não quero Vai embora então É isso que você quer Vai embora Você disse isso com todas as leis Eu disse o quê? Eu ia embora e nunca mais voltei Véi, bota o replay aí, só pra ver o que eu falei Eu ia embora então, já que você disse Eu disse o quê, meu bem? Tô indo embora, já você não disse Você vai embora pra onde? Pra lá Tá bom? Toma, filhos Eu quero dar Não, eu não quero Deixa eu dar Você não ia embora Não tô brincando Eu não disse com todas as letras Eu vou dizer Vai embora Agora Toma, filhos Peguei Toma Você quer, meu amor? Esse brilho Você quer? Nossa, eu queria pegar meu Oi, Mike O Mike com pão Ou pão Ou biscoito O que você ia querer? Ai, soltou o pão É o biscoito Uai, eles não tão pegando mais no ar Dá na boca deles O Mike nunca pega O Mike Eles tão amando Sim, esse biscoitinho é gostoso, olha lá Despedaçaram também, né? Mas é bom esse biscoitinho pra eles O Mike soltou o pão pra comer o biscoito Ele pensou O pão ou biscoito? O biscoito, né? Agora eu vou te dar na boca Porque... Eles não sabem, Tadinha Eles são de apartamento Ai, que... Calma Eu vou te dar Quase te demorou Gente, tinha essa corda aqui, ó Que ela não deu certo A gente ia colocar... Tá vendo? Ela tá muito velhona Sei lá, estragada Daí a gente aproveitou Que a gente foi lá e compramos Uma corda nova Muita corda Corda melhor, né? E... Na verdade, é a mesma Só uma é velha Parece É, nova então É, sim E lona E sua lona quer Pra um vídeo do Brenner Muito legal Que vai ser lá no canal dele Olha isso A corda vai ser muito útil Porque aí a gente consegue Deixar eles indo ali tudo, entendeu? E aqui também Eles estão aqui agora Porque a gente saiu E vocês sabem Que eles estão arrumando briga Com os cachorros aqui do lado, né? Enfim Aí tem perigo dos cachorros Morderem ele Eles se machucarem E afins, né? Brenner tá ali Soltando tudo Enquanto isso Isso aqui é só uma E aquela ali é outra Só que, meu bem Não pode colocar eles aqui Porque se pôr aqui Eles vão lá nos cachorros Tem que pôr lá Que aí Acho que aqui vai dar tudo certo Que eu vou fazer de uma forma Que eles não consigam, sabe? Que aí eles vão conseguir Divertir bastante Igual a primeira vez Que a gente veio aqui pro sítio Cachorros ficaram Principalmente o Mike O Ted era bebê, né? Ele não entendia tanto Mas o Mike ficou super feliz Porque ele corria isso aqui tudo Só que agora, infelizmente Não tá dando Por conta dos cachorros Galera Colocamos aqui As cordas, né? Agora eles conseguem ir longe E olha o Ted Me dá Filho Dá, mamãe Eu perdi Dá, mamãe Eu não tô brincando de cabo De guerra com você Não estou Dá Enquanto o Mike Tá bem tranquilo Gente, o Mike Mesmo concorda Ele não quer Ele não tá afim Agora o Ted, ó Dá a sua mãe Galera Atualizações Sobre o sítio Piscina bizarra Meu Deus do céu Dá medo Só que Ele disse que já aconteceu Uma série de coisas bizarras Aqui nesse sítio Gente Aparentemente O sítio É amaldiçoado Por conta da coisa Que aconteceu nessa piscina Ele, eu vou mostrar pra vocês Ele não mora aqui Mas tem alguns dias Que ele dorme aqui Quando precisa, sabe? Meio que o dia que precisa E ele dorme Tem dia que ele não dorme Mas é naquela casinha ali Do fundo, ó Eu vou mostrar mais perto Pra vocês Essa parte aqui Eu não sei se vocês vão lembrar Mas era um quarto abandonado Que eles reformaram agora Ih, meu Deus Que susto Eles reformaram agora E colocaram A mesa de sinuca Mas eu ainda acho ele bizarro Sério Olha só Tá até aberto aqui Olha o quanto Esse quarto aqui é bizarro, gente Não sei explicar Não sei, mas Sei lá E aqui É a casinha do caseiro Ele disse Que por várias vezes De noite Ele escutava barulhos bizarros E a gente tem escutado Esses barulhos bizarros Por aqui E ele falou Que ele já viu Espíritos Tipo Umas coisas Sei lá Vulto Essas coisas assim, sabe? Eu confesso que eu fiquei assim Apavorada Ai, meu bem Que susto Eu assustei Eu vi os cachorros aqui Deixa eu até soltar Isso Que aí você vai ficar de olho neles Agora Pelo menos com a corda Eles conseguem ir até um pouco Até ali mais ou menos E aí eles ficam mais livres, né? Mas quando tá com a gente A gente consegue passear com eles Enfim Mas eu achei isso muito bizarro Então Eu tô bem apreensiva Sabe? Outra coisa Que eu achei muito bizarro Aqui nessa casa Olha só, galera Esse quarto Ai, meu Deus Ligamos rápido Olha isso Vem Fala se esse quarto Deixa eu mostrar pra vocês Um pouco mais de longe Fala se esse quarto Não é bizarro Olha isso Tem uma cadeira Do nada Parece a cadeira Da Amadellis Daqueles filmes de terror Que o pessoal fica Tipo Gangorrando aqui Sei lá, gente É muito ruim Inclusive Eu acho que eu vou Não sei se eu abro essa janela Porque ela é difícil de fechar depois Mas olha isso É extremamente bizarro Esse quadro Esse quarto aqui Os outros quartos do sítio Parecem ser até um pouco mais tranquilos Sabe? Mas esse aqui em específico Ele é muito estranho Inclusive amanhã Agora o caseiro já foi embora, né? Amanhã eu fiquei De perguntar pra ele Se já aconteceu Se tem algum relato De hóspede que tava aqui E se assustou com alguma coisa Que viu ali naquele quarto Entendeu? Enfim, galera Eu acho tudo isso Muito, muito bizarro Entendeu? Eu não quero dormir naquele quarto De jeito nenhum Inclusive eu tava pensando Em gravar um vídeo pra vocês Sei lá Da gente dormindo naquele quarto E eu coloco uma câmera Pra gravar, sabe? Vou até ver se o Brenner topa Meu bem Deixa eu te falar O caseiro daqui Falou que tem Meio que umas lendas Aqui nesse sítio Sério? Sério Inclusive Dessa piscina aí Que é muito bizarro Ele falou que vai me contar amanhã Inclusive foi interditado Por um motivo muito bizarro Mas por quê? Qual foi o motivo? Não sei Ele vai me falar amanhã Diz ele Só que ele falou Que ele já viu Várias coisas bizarras Nesse sítio E aí eu acho Que ele pode ter visto Alguma coisa Eu quero ver com ele Se aconteceu alguma coisa Já naquele quarto Que eu te falei Que é bem estranho Se tiver acontecido Você topa dormir Com o amigo lá E a gente grava De noite? Piscina? Não Ali no quarto Que quarto? No quarto Mas a gente já tá dormindo no quarto Não O outro quarto que eu te falei Que é bizarro Que tem uma cadeira assim Branca do nada Ai, amor Não sei Você pensa Tá, vou pensar É, galera Ele vai pensar Então assim Eu acho que eu não durmo Ali sozinha não, gente Eu acho que eu vou ficar com muito medo de dormir sozinha Sei lá Vai ser muito bizarro Enfim, gente Comentem o que vocês querem que eu faça Depois eu posso vir Sei lá Perguntar pra ele Eu vou tentar gravar Obviamente eu não vou ficar gravando o rosto dele Mas eu vou tentar gravar ele, sabe Contando esses relatos do que aconteceu aqui Se vocês quiserem Deixa muito like Comentem aí E se você perdeu algum vídeo Entra aí no canal Que tem vários vídeos aqui já Tá bom? É isso, galera Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra você não ficar por fora de nenhum vídeo Um beijo e tchau E ativa o sininho de notificação